A revista AutoSport chega às bancas trazendo tudo para quem sonha em comprar um SUV. Aceleramos os novos modelos que estão chegando ao Brasil, com vários preços, tamanhos e estilos. O destaque fica para o Taigun, previsto para ser o menor e mais barato do segmento. Confira ainda o desempenho dos novos Santa Fé e Range Rover Sport e conheça 20 SUVs que chegarão em breve para programar bem a sua próxima compra. Nosso editor realizou o sonho dele e o seu. Acelerar um carro de Fórmula 1, saiba qual foi a sensação. Revista AutoSport, já nas bancas e nos tablets.